Para mim, voltar a estudar foi cumprir com um compromisso que estava pendente há muito tempo. Não só um compromisso formal de terminar a graduação e obter o diploma, mas uma vontade interna mesmo de voltar a estudar. Quando eu saí do ensino médio, eu fiz vestibular e fiz metade do curso de publicidade presencial. No segundo, terceiro semestre, eu já estava trabalhando e a rotina de agência de publicidade, ainda mais nos anos 90, era muito puxada. Então, eu acabei abandonando o meu curso para focar no desenvolvimento da minha carreira. Quase 20 anos depois de abandonar o curso, eu ainda tinha um desejo de continuar estudando. Sempre gostei muito da parte teórica. O EAD, para mim, na verdade, foi a minha única chance de voltar a estudar. Tem muitas maneiras de aproveitar. A principal questão é não ter preconceito e criar a sua forma de aproveitar ao máximo o EAD. O EAD, para mim, na verdade, foi a minha única chance de voltar a estudar.